Bebim chegou no bar, já bebe, virado na gota, disse, me dê uma dose e um pedaço de toicinho. Aí tomou, aí olhou pro dono do bar e disse, vamos fazer uma aposta valendo 500 reais, comeu o bicho dentro do copo e não caiu um pico no chão. O dono do bar disse, tu tá ficando, é doido, mas tá apostado. Aí o bebim foi, começou a mijar no copo, mijou o chão do bar todinho. Aí o dono do bar dando risada, disse, bora, paga os 500 reais, tu perdeu. Tu bebe que só a febe. E o bebim botou pra dar risada também, toma o dinheiro aqui. Ele disse, eu não entendo não, como é que tu perdeu 500 reais e tá dando risada. O bebim estava naqueles dois cabos do outro lado da rua, eu apostei 5 mil quando chegava aqui, mijava no teu bar e tu ainda ficava dando risada. Quai, seu app de vídeos curtos.